Hoje eu vou te mostrar um aplicativo pra você ganhar 20 reais em menos de 5 minutos todos os dias. Isso mesmo, todo dia em menos de 5 minutos você abre o aplicativo e ganha 20 reais. Eu vou explicar agora como você vai fazer isso. É bem simples e fácil, tá? Não tem nenhum segredo, viu? É uma plataforma que eu confio bastante. Faço o saque nela direto, vou deixar aí do lado uma prova de pagamento. E já utilizo ela há quase 2 anos, galera. É muito boa. Pode usar no computador, pode usar no celular. Funciona perfeitamente nos dois. Então vamos lá pra plataforma, bora ganhar dinheiro. Se você não é inscrito no canal, gosta de ganhar dinheiro na internet, quer descobrir as melhores plataformas pra ganhar dinheiro, já se inscreva aqui, ativa o sininho das notificações. Bora, galera? Vamos lá. Vamos começar aqui. O legal dessa plataforma aqui, desse aplicativo, é que você pode começar aqui com 1 centavo. 1 centavo você já pode começar ganhando dinheiro. Esse aqui é o legal, tá? Porém eu vou fazer com 1 real porque é um valor mais baixo. Eu sei que a maioria vai querer fazer com valores mais baixos, né? E eu vou ganhar 20 reais com apenas 1 real. Vocês vão ver aqui. Meu saldo é de 3.247. Eu tenho um saldo mais alto porque eu ganho mais dinheiro, tá? Mas o intuito aqui é mostrar como você vai ganhar os 20 reais, tá ok? Então vamos lá. Então eu vou chegar aqui a 3.267, que é os 20 reais. Ok. Com 1 real, eu clico nesse botão. Agora eu vou escolher um desses quadrinhos. Encontrei um cadeado. Então agora eu dobro o valor e tento novamente. Porque o objetivo é encontrar um diamante, entendeu? Então vamos lá. Encontrei um diamante. Legal. Agora eu vou sacar. Belezinha. Olha lá, já ganhei uma grana. Legal, né? Então volto agora para 1 real. Opa. Volto para 1 real. E vou novamente, né? Então esse aqui, o objetivo é encontrar sempre um diamante. Tá? Esse que é o objetivo aqui. Então vamos lá. Beleza. Se não encontra o diamante, tem que dobrar para recuperar e ficar no lucro. E é melhor ainda quando, às vezes, você não encontra de primeira. Porque quando você encontra, olha lá para você ver. Já ganhei 10 reais. Legal, né? Volto para 1 real novamente. Ok? Vamos abrir aqui, ó. Já encontrei um diamante? Legal. Já faço o saque. Já tenho meu lucro e continuo com o mesmo 1 real. Ok? Vamos lá então. Ó. Beleza. Já encontrei o diamante de novo. Tá vendo, galera? Top demais, né? Bem simplesinho mesmo. Aqui, ó. Encontrou um cadeado. Você faz aquele procedimento de dobrar para recuperar e ter o lucro. Olha lá para você ver. Já estou quase chegando no meu objetivo e vou continuar com 1 real, galera. Para vocês verem que dá para fazer sim, tá? Então, tem gente que fala assim. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro. Não. Pode fazer com valores pequenos. Vai funcionar perfeitamente. Tá ok? Vamos lá. Beleza. Ó. Agora aqui eu já dobro um valor mais alto. E agora eu vou até ultrapassar, galera. Olha para você ver que eu vou ultrapassar o meu lucro. Por quê? Porque eu já estou chegando aqui no valor mais alto. E olha lá para você ver. Olha aí. Top, né? Olha o tanto que eu ganhei. Então, isso aqui, claramente, vocês viram aqui que eu dobrei muitas vezes, tá, galera? Então, mas é porque eu já tenho experiência com a plataforma, tá ok? Mas eu comecei aqui com 1 real. Beleza? Ah, sabe? Eu não tenho esse valor todo para ficar dobrando. Não tem problema. Você pode fazer o seguinte. Você pode vir aqui, ó. E colocar no nível clássico. Ok? No nível clássico, vai mudar um pouquinho aqui. Claro, né? Só que, na verdade, o baixo. O baixo que é o melhor. Então, vamos lá. Vamos para o nível baixo. Vou abrir 1 e vou abrir 2. Ó. Com a troca de A. Topra 2 reais. Vamos lá agora. Vou abrir 1 e vou abrir... Opa. Olha lá. 2. Ok. Vou sacar. Legal, né? Então, no nível baixo, lógico que fica mais fácil ainda. Então, vocês viram aqui que eu ganhei muito mais do que os 20 reais. Mas, por quê? Galera, porque eu fui dobrando. Obviamente, né? Você vira ali que eu tenho saldo para poder dobrar. Aí, nesse caso, tem que ter um saldo mais alto. Um pouquinho. Então, vou falar a realidade aqui para vocês. Agora, no nível baixo, obviamente, que dá sim para você ganhar os 20 reais com valor mais baixo. Então, quanto mais baixo você descer o nível ali, obviamente, que vai demorar um pouquinho mais. Mas, você vai precisar de um saldo mais baixo. Galerinha, o link para você cadastrar nessa plataforma está no primeiro comentário fixado. Está escrito o link de cadastro. Se você vier para uma página como essa, é só você rolar para baixo e clicar cadastrar. Pode usar no computador ou no celular. Funciona igual nos dois. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Um abraço e falou! Um abraço e falou!